Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, depois de alguns dias afastado em razão de um curso que estou fazendo e tem consumido muito meu tempo, eu estou de volta e nesse episódio nós vamos falar sobre uma proposta feita pela empresa John Cockerill para a modernização dos blindados Leopard 1 a 5 BR. Vamos falar logo a seguir, mas aproveitem esse momento para se inscrever, acione também o sininho de notificação para ser informado quando nós publicamos um novo vídeo e curtir os nossos vídeos caso você goste dos nossos conteúdos. Se sentir no coração de nos ajudar ainda mais, pode fazer clicando no ícone valeu, como é mostrado na tela. Muito bem, durante a realização da feira Aerosautory 2022, a empresa belga John Cockerill ofereceu ao Brasil uma possibilidade de modernização dos nossos velhos MBTs Leopard 1 a 5 BR. A Aerosautory é uma feira internacional da indústria de armamento que acontece a cada dois anos no centro de exposição de Paris, na França. Na exposição Aerosautory de 2022 foram apresentadas duas novas possibilidades de modernização do tanque Leopard 1 a 5. A primeira foi a Otto Melare, que apresentou uma proposta utilizando o canhão de 120mm, o mesmo utilizado pelo CIL Centauro II. E a segunda foi a empresa John Cockerill, que apresentou uma proposta utilizando a torre Cockerill 3105 com um canhão de 105mm. Na exposição, a empresa belga Cockerill apresentou um brindado que pertencia ao exército belga modelo Leopard 1 a 5 com essa modernização. Além do Brasil, a Grécia com 501 unidades do Leopard 1 a 5 e a Turquia com 170 unidades também receberam a proposta de modernização da John Cockerill. Segundo a empresa Cockerill, a integração da torre foi muito rápida e levou menos de um dia para a colocação da nova torre e mais alguns dias para a integração dos eletrônicos. Com isso o brindado ficou com uma arquitetura eletrônica completamente atualizada, com um canhão capaz de elevar a 45º e um canhão de alta precisão. A torre Cockerill 3105 mostrada aqui tem um canhão raiado Cockerill de 105mm, alimentado com um carregador automático com capacidade de 12 a 16 tiros. A mesma torre também arma os tanques médios Turco-Indonésio-Kapra-AMT e o tanque médio sul-coreano Hawa K21-105. Outras pequenas modificações que foram feitas foi a instalação de um giroscópio, a integração de um recurso de segurança que inibe a torre de se mover se o motorista estiver com a cabeça para fora. Como o peso dessa torre é bem menor que a atual utilizada no Leopard 1 a 5, o seu peso bruto vai diminuir em mais de 4 toneladas, com isso ele ganha em desempenho e agilidade. Nesse vídeo eu não vou entrar em muitos detalhes feitos pela proposta da Otto Melara para o canhão de 120mm, porque eu farei isso no próximo vídeo. Fiquem ligados, na minha opinião essa torre da John Cockerill ficou melhor em razão das poucas adaptações que terão que ser feitas, e também pela rapidez na conclusão das mesmas. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas propostas? Deixem seus comentários nesse vídeo. Os links das fontes de pesquisa dessa matéria encontram-se na descrição desse vídeo também. E se vocês assistiram até aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!